Olá, bem-vindos ao canal Espaço da Vã. Hoje eu vou gravar um trecho, uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro. Aqui nós já estamos saindo da Carvalho Pinto, acessando a rodovia Presidente Dutra. Aqui em São Paulo. Então vamos fazer um pequeno trecho aqui. Alguns trechos. E aí eu vou comentar sobre a situação dessa estrada, dessa rodovia que nós estamos pegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa região que estamos passando aqui é Taubaté. Antes nós passamos em Caçapava e São José dos Campos. Então na sequência, São José dos Campos, Caçapava e agora Taubaté. Eu estou gravando nesse trecho para mostrar que essa região tem bastante nevoeiro. Na saída de São Paulo, nós pegamos bastante nevoeiro. Até São José dos Campos é uma neblina, então é algo mais leve. Mas depois que nós nos aproximamos de Taubaté, agora é nevoeiro porque a gente não consegue enxergar muito longe. Então assim, aqui nesses trechos de nevoeiro, é interessante dirigir com bastante atenção, bastante cautela, né? Porque é necessário redobrar a atenção. Então a próxima cidade, nós vamos passar na região de Pindamonhangaba, depois na sequência Roseira, Aparecida e Guaratinguetá. Aqui, nós já estamos passando da Basílica de Aparecida. Até aqui a estrada é boa. Tem alguns pedágios mais caros, outros mais em conta. Mas no geral, é uma estrada boa. É duplicada e acredito que nós iremos assim até o Rio de Janeiro. Tchau. 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 Agora, nós estamos... E nós já passamos da cidade de Lorena e Canaã. Nós já estamos nos aproximando agora de Cachoeira Paulista. Depois de Cachoeira Paulista, tem a cidade de Queloz, que é a última cidade. Se não for a última, é bem próximo da divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, eu voltarei a gravar após a divisa, quando nós já estivermos acessando o Rio de Janeiro. Nas primeiras cidades, possivelmente Itatiaia ou alguma cidade próxima. Para o Rio de Janeiro, capital, falta 190 quilômetros. Já estamos bem próximo e até o momento tem reclamações em relação à rodovia. Estamos aqui no limite de cidades Itatiaia e Resende. Parado, se você ainda lhe dizia a grande gente. Eu vou levar para o Rio de Janeiro. Atualizando, nós passamos então na cidade de Itatiaia, na verdade o trecho da rodovia que pertence à Itatiaia não é exatamente dentro da cidade. Até o momento fizemos 300 quilômetros, paramos 40 minutos, parecia uma parada rápida, mas quando percebemos já tinha se passado 40 minutos, aqui já é resente, tem as plaquinhas, tem uma placa lá na frente indicando que a gente vai passar por Porto Real, Volta Redonda, e após isso Rio de Janeiro. Aqui, nós acabamos de passar a placa indicando que aqui é o início da descida da Serra das Araras. Esse trecho da Dutra, que é a BF116, ela é diferente. Depois de Resende, um pouquinho pra frente, ela começa a ter mais curvas, diferente do trecho que vem de São Paulo, que pertence a São Paulo. Então, aqui, nós já percebemos que as curvas são, principalmente aqui nessa Serra das Araras, as curvas são bem sinuosas, assim, bem fechadas. Então, percebe-se aqui a diminuição da velocidade, porque além de ser descida, tem muita curva. Então, vamos lá. Tchau. 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 à direita. E aí